Bora lá, bora lá, bora lá Excelente Fode, fode o Willian Marque já, marque já Marque já Parece que vai jogar Bora, começou o jogo Pisa na bola e gira, vitória Vamos na bola, filho Vai pegar mais uma Bandeirinha nem ergueu a bandeira, professor Professor, bandeira nem ergueu, professor Ele tá lá pra isso, cara Vai, pelo amor de Deus Vai, brincadeira Vai jogar, vem jogar, Rafael Não, 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 vai jogar Dá licença Vamos, Pelé, vamos, Pelé Não pode, não dá espaço Não pode Vamos tirar o espaço Vamos jogar sério, vamos jogar sério Atrás não, linha Calma, Alcesa Leva Vai com ele, vai Daniel Tá arrasta, César Vamos, Daniel Vamos, Daniel Vamos, Daniel Vamos, Daniel Pode passar nele Pode chegar Calma Ô, Felipe Felipe Conversa do que? O time quer jogar Vai, cara Vamos, Felipe Vamos, Felipe Sai, 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 Felipe Sai, Felipe Sai, cara, sai Sai, Felipe 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 Chega Excelente, Rafael Chega Excelente, Rafael Pode ir, Will Saiu da área, pessoal, a bola Bandeira, a bola saiu da área Bandeira, você viu? Tem que falar, ele saiu com a mão O Vamos lá, o Guilherme Vai, por favor Beleza, beleza, beleza Errado, errado, certo Por favor Vamos, Guilherme Faz a dele, pega Faz a dele, pega Fechando a raia, mãe Mata escorada Mata escorada Dobra, dobra, dobra o bico Peguei Errado Passinho pra trás Passinho pra trás Aí Tem falta da escorada Beleza Beleza, livrando aqui Vai, vai Vai, vai Falei, oito do ano Falei, as costas Beleza Falei, o janeiro É o janeiro, é o globo Pichuinha Minha Fel, calma, sete Roda nele Roda nele Vamos, Zabão Nossa Salma, calma Vai, bora Vai, bora Não, no chão No chão Faz com ele Vem com ele, mozelete Vem com ele, mozelete Vai, subindo Sai no Pelé Lá, pega Sai lá, Pelé Sai lá Sai lá Rodrigo Atrás dele, Rodrigo Tem que sair o time Vem com 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, recuad Bola Vai, vai Vai, ganha Vai, ganha É É Ô, Brê É É É Obrigado De novo Cagar Isso Cagar Cazinha Fica, Cazinha Fica, Cazinha Fica Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Debaixo Isso Cabe 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 Ah não professor, não vai dos dois cara Vem jogar com ele, vai jogar com ele Ele é o outro lado Daniel Entra Rafael Beleza, é agora É agora Rodrigo Não, não pode entrar Yuri, lá dentro Na risca da pequena área Já falei Rosalândia, eu falei para você Já era para estar aí Rosalândia, fica lá A risca da pequena área Vem, Gabriel Vem, Gabriel Rádio Bateu, você entra Vem, Gabriel Vem, Gabriel Na frente, Gabriel É, rádio Chega Médio Veja o Pia, veja o Pia! 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 Já vem! Já vem! Vá a escolar! Vamos, Júlio! Vá a frente! Vamos, vamos! Vamos, Júlio! Vá a frente! Vamos, Júlio! Vá a frente! Vá a frente! Vá a frente! Vem, Júlio! Vem, Júlio! Vem! Vem! Munte! Mantelina! Vamos, Júlio! Vamos! Arribar! Vamos! Deixa eu pegar a mão de equipes! E aí, eu estou amagando aqui, não me dá pra cá. E aí, vai, corta, corta, corta. E aí, são os direitos. E aí, matem o escorado atrás dele, Rodrigo. Rodrigo atrás de um, matem o escorado. Aumente, vai cá, umente, vai cá. Desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí, desce aí. Vai nação, vai nação, vai nação, vai nação. Vamos ter vontade. Rá, rá, rá. Professor, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Yuri, passa. Bata o Cezinha, bata o Cezinha. Bata o Cezinha, bata o Cezinha. Demorou, não espera. Dá lá, espera. Cava, cava lá. Dá lá, vai pelo Pedro. Sai, sai, sai. Boa. Chega, chega. Excelente, Rafael. Opa, ei, ei. Calçou ele, professor. É nóis, é nóis. Opa, meu Deus, eu tava lá, velho. Rafael. Olha o meu time, vim. Guilherme, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Caramba, joga, gente. Gira o coelho, gira o coelho. Gira o coelho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vai, vem. Vai no parado. Vem, vai. Vem, vem. Vem, vem. Vai dia, vai dia, vai dia. Chega. Chega. Vai lá na frente. Bora! Aplausos 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 O 10 está sozinho, o 10 está sozinho O 10 está sozinho, o 10 está sozinho O 10 está sozinha, bateu o monte mesmo, o 10 está sozinha O 10 está sozinha, o mundo está sozinha O 10 está sozinha O 10 está sozinha Já estava! Beleza, César! Vinha, Rodrigo! Abre, Rodrigo! Sobra lá, pega! Sobra lá, pega! Sobra lá, pega! Sobra lá, pega! Ô, cobre! Ô! Rodrigo! Rodrigo, a próxima abre ali, que dá pra sair com você! Vai, vai, já abre! Já abre! Agora tem vontade! Ô, cobre! Viu do lado! Entendeu? Faça, Rodrigo! Faça, Rodrigo! Vamo, Davi! É lá, Davi na boa! Guilherme, sai jogando, Guilherme? Dava pra sair jogando e agora tá lá! Cavando em linha! Chega! Chega! Será que vai dar errado? Beleza, Guilherme! Mais uma! Sobra! Tá errado! Tá errado! Tá errado! João Pedro! Pega ele, pega! Pega ele, pega! Pega ele, pega! Ele tá puxando, professor! Do chão! Do chão! Olha pra vó, Cezinha! Olha o Cezinha! Olha o Cezinha! Olha lá com ele, Guilherme! Parece Guilherme! Parece Guilherme! Tava pra ir, pega! Demorou! Não, fica! Sobra! Calma! Luiuri! Rodrigo! Tem que jogar pra cima, Rodrigo! É o Guilherme, 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 levando a bola vem mais pelo bem Guilherme, você vai, você vai dançar, hein? Ei, mata esforado, mata esforado. É o Guilherme, que é nossa, chega, chega, chega. Do chão aqui, tira o lado, tira o lado. Pode ir, pode ir Não fica, cobra Só para Tem que vir mais rápido, Arthur, pegar essa bola aqui Foi na mão Foi na mão, professor Falta necessidade faz diferença, cara Domina, olha o Ceci passando Vai com ele, vai Guilherme, com ele Guilherme, Guilherme, Guilherme Não dá não para cortar Porque está tomando a frente Domina, passem longe na Rio de Janeiro Cheguei, cheguei a ferro Cheguei o redor Yuri, atrás, Yuri Sai, sai, sai Estou excelente, mano Estuarada, estuarada, estuarada Vamos ver, Yuri, vai Vamos, vamos, acabou de entrar Vamos, Anderson Emerson Emerson, do lado de lá São bom, Yuri Forte jogo, Yuri Empurrou, empurrou, empurrou Cobra, cobra Dá um gol, Zelândia Excelente Vai com ele Sai Sai, Rafael De novo Oh, bandeirinha Me ajuda, bandeirinha Espera, siga o Néodrig, siga o Néodrig Vamos, Guilherme Vamos, Guilherme Guilherme Está muito longe Primeiro, FH Excelente, FH Rafael Rafael Para na frente dele Toda a cidade no bote está passando direto Fecha o agro, deixa Domina Vamos, Guilherme Deixa ele, deixa ele Sai, Guilherme Chega Isso, agora Chega, Guilherme Pode ir, Guilherme Pode ir, Guilherme Meleza, Guilherme Meleza, Guilherme Esse aí Jé Jé Está muito lá de lá Deixa o meio Para o outro dos dois lados O ex O ex O ex Bota a mão É, irmão Bota a mão 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 Boa Boa Fresh one Fresh one Se lá Fim daquele jeito Ele tem que pegar Pegado na loucura Vamos pegar Ô Na atacistã Pegar a bola Calma Calma Pode Pode Pega a bola Errado Errado Não, não Ô Ô Ô Yuri Peraí Pega uma 11 mil Ó Deixa mais Deixa mais Deixa mais Fica ligado Filipe, Marcelo Vai sobrar Vem, vem sobrar Vem, vem sobrar Vem, vem sobrar Entendeu Sampano Professor, vou trofé 9 no 21 Vamos, obrigado, hein Ficou boas Atrás dele, Rodrigo Na frente dele, Yuri Na frente dele, Yuri Beleza, Guilherme Pode concorrer Pode ir Renato, sentei Esquentei 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 Vai na Teg Vai na Teg Vai na Teg Vai na Teg Vai, vai na Teg Sobra, César Encontra, Rafael Vai na Teg Vai na Teg Vem, vai na Teg Vem, vai na Teg Says, que é... Vai na tarde Olha na Teg Olha na Teg Vem, vai na Teg César! César! Desce mais, Rodrigo! Pegar um passo pra trás e pegar Vai com ele! Um dois! Faz! Pegou nele! Pegou, pegou! Desce! Desce! Oh, César! Sobe, César! Sobe! Vai jogar! Vai jogar! Beleza! Beleza! Foi bom! Foi bom! A pessoa perdeu a César! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Encoste pro cara! Sobe! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! Não querem nem atender mais! Ei, CH! Dois minutos! Dois minutos! Ligado! Ligado! Ainda dá! Consenta que dá! Pelo amor de Deus, cara! Vai jogar! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ele vai dar a mesa, ele vai dar o barão lá Pedro, corre, ligado aí Ô, 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 ô! Desce mais, ô, ô, ô! Ele fez certinho, Rafael fez certinho Yuri, Yuri, Rafael fez corretamente Certinho, 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 vamos Desce, desce Agora é nosso Rafa, rafa, rafa Mais duas, vai ganhando Beleza Guilherme, faz área Desce, Rafa, rafa Desce, Rafa Pessoal, só três, já deu Acabou Beleza, beleza Jogo foi bom, jogo foi bom Aplausos 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 Aplausos